Por toda minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fogo é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o meu, e me tira desta copa, eu me levo até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou, graças a Deus. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os Seus limites. Eu me sinto tão seguro, no Teu calo altíssimo. Não há perigo, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. Pois Tua palavra e a tempestade é pura. Tempestade já passou. Escudo para os que nele creem. Tempestade já passou. Tempestade já passou. Tempestade já passou. Tempestade já passou. Tempestade já passou.